Hoje, viva a vida em harmonia! Precisamos estar em paz com nós mesmos e com os outros. Sejam todos muito, muito bem-vindos ao nosso canal e eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e principalmente para o seu coração. E queridos e amados Kings, hoje é dia de King 138, o espelho galáctico branco que traz o poder do infinito. Este King nos convida para olhar para dentro de nós mesmos e encontrar a nossa verdadeira essência. No tom galáctico, ele representa a harmonia e a integridade. Esse tom nos lembra que para viver uma vida em harmonia, nós precisamos estar em paz com nós mesmos e com os outros. Para alcançar a integridade, é necessário consistência e aderência à sabedoria e graciosidade dos nossos valores. O tom galáctico nos incentiva a ser flexíveis, estar dispostos a aprender com os outros, sem comprometer os nossos próprios valores. E o mantra King de hoje é harmonizo com o fim de refletir. Modelando a ordem, celo a matriz do infinito. Com o tom galáctico da integridade, eu sou guiado pelo poder do espírito. O espelho branco Etcinab representa a sala dos espelhos, onde podemos ver as verdades sobre nós mesmos. O espelho branco é um convite para olhar para dentro de nós mesmos e ver as nossas verdades, a nossa beleza e até mesmo as ilusões que nos acompanham. Ele reflete as coisas como elas são, sem julgamento. O espelho branco nos ensina que todas as perspectivas são relativas e que todos os pontos de vista são válidos. E ele nos incentiva a investigar a nossa fonte de reflexões e polir o espelho da nossa mente, para que possamos ver claramente a nossa verdadeira essência. A mente natural não julga, nem se vitimiza, mas sim, acessa a consciência plena de que as outras mentes e pessoas são partes suas que se manifestam das mais variadas formas, em várias etapas evolutivas. Hoje, veja-se diante do seu espelho sagrado, contemplando os seus padrões de percepções limitantes e separatistas, os quais muitas vezes projetam nos outros partes suas que você mesmo não aceita e que você deve refinar. Portanto, limpe o seu espelho e expanda sua mente através da meditação sobre esses padrões, sendo uma meditação muito, muito poderosa na arte de você perceber as pessoas e o mundo ao seu redor como os seus reflexos. Use as imperfeições que os outros apresentam para que sirvam de referência sobre o que você não deve e não deseja mais repetir. Ao invés disso, de usá-las como condenação sobre os outros e fugir de si mesmo. E é importante lembrar que a mente espelha e projeta. E nada é pessoal. Muitas situações e interações com as pessoas são meros instrumentos do seu campo falando consigo mesmo. E o tom galáctico nos lembra que, para viver uma vida em harmonia, nós precisamos estar em paz com nós mesmos e com os outros. E ao trabalhar com esses ensinamentos, podemos nos tornar a melhor versão de nós mesmos e ajudar a construir uma cultura galáctica que beneficie a todos. Em LaCache, eu sou o outro você. Ah, Rô! Gratidão por assistir esse vídeo, compartilhado com muito, muito amor por Michelle Vernier. E se você gostou, e se esse vídeo te ajudou de alguma forma, curta e compartilhe com as pessoas que você sente no seu coração. Dessa forma, nós ajudamos mais e mais pessoas a despertarem. E se você é novo por aqui, inscreva-se no canal e clique no sininho para receber as notificações e ficar por dentro de todas as novidades que acontecem por aqui. E lembre-se, o seu comentário é muito, muito importante para o desenvolvimento e o crescimento do nosso trabalho e do nosso canal. Desejamos bênçãos, amor e luz para todos vocês e para a nossa amada Gaia. Um beijo no seu coração e a gente se vê nos próximos vídeos.